Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Aqui no sítio dos Ferreiras, em Tapes, é onde encontramos um sério problema gravíssimo e que vem causando grandes transtornos, principalmente para a família do Sr. Luiz. Sr. Luiz, a interrupção da passagem da água com uma barragem aqui nesse riacho que chega lá na sua casa, o quanto o problema traz para a sua família e para a sua produção? Isso faz horas que nós viemos passar no trabalho, seguiríamos carregando água de carroça aí, porque eles trancavam sempre, iam trancando aqui. Aí no inverno nós temos água, quando chega no verão, vai mandar um dia assim, não, vocês plantam ali em agosto, quando nós fizemos a coeta, quando vocês coeram, nós estamos plantando e nunca deixaram nós coer arroz ali, nós sempre passamos trabalho com tudo, até hoje. E aí quando vem a enchente de cima aí, arrebenta essa barragem, leva as cercas tudo por diante, e eles vêm, trancam e ficam de dono da água. Já veio a SEMA, veio aqui, mandou abrir para deixar aberto e não fechar mais. Pois ele veio e fechou. Quanto que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado esteve aqui? Ah, ele deixou passar 5 anos, veio aqui, pouco passou 5 anos, veio aqui e fechou. Já faz uns 7 anos por aí. E o senhor fica sem água lá embaixo? Nós ficamos sem água, o prefeito tem que trazer água para nós. Essa água deveria escorrer livre, tanto essa aqui como tem mais 4 aí para cima. Eles agarraram e vão desviando só para dentro da fazenda do Capão Alto. Lá embaixo eles agarraram e vieram para o leito do Arroia até acertar Arthur, e depois vieram só para dentro do Capão Alto, tirar um tiro reto ali. Aí nós ficamos secos, aí nós morremos secos mesmo. Com a denúncia, a nossa redação entrou em contato com o Secretarista Adual de Meio Ambiente e também com o Comitê da Bacia do Rio Camacuã, órgãos reguladores dos recursos hídricos na região, além de conversar também com os produtores rurais arrendatários da área. Os órgãos responsáveis até o fechamento dessa edição não responderam aos nossos questionamentos, mas devem nos próximos dias encaminhar respostas. Já os produtores confirmaram que há o barramento de água, uma vez que com a estiagem as lavouras ficariam sem irrigação. Um processo da data de 2010, arquivado pelo Ministério Público, investigou o dano ambiental pelo desvio do curso d'água do arroio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho